E aí 500B, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí 500B, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí 500B, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí 500B, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí 500B, pra mim você é o mais chave de São Paulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto